A classe gastrópoda, com 70 mil espécies atualmente válidas, é a mais diversa dentro do fio morrusca. Os gastrópodes ocupam diversos ambientes, incluindo o meio terrestre de água doce claro, o ambiente marinho, dando presente até mesmo nas profundezas dos oceanos. Alguns dos gastrópodes mais conhecidos são os caracóis, lapas e lesmas, mas aqui vamos destacar, principalmente, as lesmas marinhas. Lesma marinha é um nome popular frequentemente aplicado aos nudibranquios, mas que também engloba outros grupos sexonômicos de gastrópodes, como os representantes do sacoglossa, cefalaspide, aplizida e ontidige, por exemplo. Assim, o termo lesma marinha não representa um agrupamento natural, ou seja, esses animais não possuem um ancestral comum exclusivo. Geralmente, as lesmas marinhas apresentam um corpo aparentemente sem concha, e aqui vale a pena lembrar que as conchas são uma das principais características dos maluscos. E quando eu digo um corpo aparentemente sem concha, significa que esses animais, na verdade, podem possuir conchas internas ou reduzidas, não sendo externamente visíveis, as lesmas marinhas possuem forma e tamanho corporal variados, geralmente com extraordinária coloração. Algumas espécies apresentam o que é chamado coloração aposemática, com a presença de cores bem chamativas, que podem significar que esses animais são tóxicos ou impalatáveis, e que melhores predadores se materem longe. Por outro lado, a coloração de outras espécies pode ser uma estratégia de camuflagem ao ambiente. No vídeo sobre os quitenóforos, falamos sobre cleptoquinidas, um fenômeno que consiste em se alimentar de quinidários, reter os nematocistos não disparados, incorporá-los ao seu corpo e utilizá-los para sua própria defesa. Esse fenômeno também está presente em outros grupos, como os fios acelomorfa, platiomíndes e molusca, incluindo as lesmas marinhas. Ao se alimentarem de quinidários, os nematocistos passam pelo trato digestivo das lesmas marinhas, sem grandes problemas, e são direcionados para ceratas, que são projeções na superfície do corpo desses animais, e que, além dessa função defensiva, também auxilia no processo de chocas gasosas. E não é só os nematocistos presentes nos quinidários que as lesmas marinhas costumam roubar. Algumas espécies são capazes de roubar os cloroplastos das algas e utilizá-los para fazer fotossíntese. Sim, isso mesmo que você ouviu. Algumas lesmas marinhas são capazes de fazer fotossíntese por meio de um processo chamado cleptoplastia. Ainda não se sabe exatamente como esses animais fazem isso, e os cientistas permanecem intrigados. Existem muitos problemas que dificultam as pesquisas com as lesmas marinhas, como a dificuldade de encontrá-las na natureza e de mantê-las em laboratório. Mas o que sabemos até o momento é que esse é um mecanismo surpreendente. Ao se alimentarem das algas, as lesmas marinhas conseguem armazenar os cloroplastos em um local específico dentro de suas células, e mantê-los lá durante meses. Dessa forma, esses animais não precisam se preocupar muito em buscar alimento, já que os cloroplastos roubados das algas são capazes de fornecer energia através da fotossíntese. A espécie Elisia clorótica, por exemplo, é uma lesma marinha que consegue ficar cerca de 10 a 12 meses sem se alimentar. A cleptoplastia também pode ser útil para as lesmas marinhas em outras situações. Duas espécies se tornaram conhecidas por sua autotomia extrema. A autotomia é um processo voluntário em que o animal perde parte de seu corpo, geralmente com o intuito de escapar dos predadores, e tudo isso sem causar grandes problemas, já que o animal consegue regenerar a parte perdida. O que impressiona nessas duas espécies é que elas são capazes de regenerar seu corpo praticamente inteiro, somente a partir de sua cabeça. E é aí que entra a cleptoplastia. Os pesquisadores acreditam que as lesmas autotomizadas só consigam sobreviver graças à energia produzida pelos cloroplastos incorporados das algas. A autotomia extrema é mais bem-sucedida entre os indivíduos jovens e somente a cabeça consegue regenerar o restante do corpo. A hipótese dos pesquisadores que descreveram esse mecanismo nessas duas espécies é que ele ocorra, principalmente para se livrar de parasitas que se alojam no corpo desses animais. E você acha que os comportamentos bizarros das lesmas marinhas param por aí? Não mesmo. Recentemente, pesquisadores da USP descobriram que as lesmas marinhas da espécie Fidiana linceus, durante a cópula, comem parte do corpo de seus parceiros, mais precisamente as ceratas, aquelas projeções na superfície do corpo onde os nematocistos roubados dos quinidários são armazenados. Ainda não se sabe exatamente por que esses animais fazem isso, mas uma das hipóteses é que as lesmas marinhas comem as ceratas de seus parceiros reprodutivos para diversificar seu arsenal de nematocistos e, dessa forma, se protegerem contra predadores. As lesmas marinhas são muito curiosas. São malvuscos que não possuem concha externa, apresentam cleptoquinidas, cleptoplastia, autotomia extrema, comportamentos bizarros durante o sexo e, provavelmente, muitos outros comportamentos que ainda não foram descritos. Se você gostou do vídeo e quer continuar acompanhando os próximos, se inscreva no canal e ative as notificações, assim você será avisado quando sair um vídeo novo. Até lá! Tchau!